Nesta última quarta-feira foi dia de mais uma rodada da Copa Rio, onde o Friburguense venceu o Duque de Caxias por 2 a 1 no estádio Marrentão. Após bola cruzada, Cadão subiu de cabeça e abriu o placar para o Friburguense. E aos 44 do segundo tempo, Luiz Felipe cobrou o tiro de meta. Kaique ganhou de Ipenema, entrou na área e rolou para Hudson, que driblou Felipe Tavares e fez o gol da classificação na Copa Rio. Para o atacante, a equipe conseguiu suportar bem as dificuldades para sair com a vitória. Olha cara, o jogo ontem foi bastante difícil, foi um jogo bem truncado, até por causa do campo lá, que é um campo curto. E a qualidade também do campo não estava favorecendo o nosso estilo de jogo, que é tocar a bola, botar a bola no chão. Mas, graças a Deus, nosso time suportou bem a pressão, a gente foi bem, soube controlar a adversidade que teve e conseguiu sair de lá com a vitória e a classificação. E a expectativa para o próximo jogo agora? A expectativa é manter o resultado positivo fora de casa e fazer um bom jogo lá contra o Volta Redonda, que é uma equipe também boa. E vamos com tudo para cima deles. O gerente de futebol, Siqueira, também comentou sobre a classificação do Tricolor da Serra. É, precisava de vencer, vencer bem, né? Graças a Deus conseguimos aí a vitória também do Resende Subom-Sesto, nos deu a classificação. Um turno que a gente sabia que era difícil, né? São cinco meses que a gente não jogava uma partida oficial. Então, até ganhar um ritmo leva um tempo. A gente vinha numa crescente, sabia que a tabela, quando colocou os jogos em casa, era ela mais complicada, porque a gente ainda não estava num bom momento. Mas, graças a Deus, saiu, né? A vitória, o time fez um grande segundo tempo, fez 2x0, podendo até fazer mais gols. Mas, o que importa é a gente estar na segunda fase. E isso vai ajudar muito, né? Numa sequência de trabalho, visando aí o Carioca e também a conquista para uma série dele.